A coletiva veio após horas de reunião a portas fechadas entre Ricardo Moura e uma comissão do Partido Republicano Progressista PRP. Ricardo deu início à coletiva com a apresentação de um termo de compromisso, uma espécie de plano de ações. No documento, Ricardo Moura deixa clara a intenção de se tornar governador do Estado e formaliza a pré-candidatura. O documento tem cinco páginas. Nele é proposta a redução do número de secretarias, a criação de 13 macro-regiões com secretarias executivas autônomas e obras grandiosas. Entre elas, investimento no porto do Itaqui, criação de uma ponte para ligar o porto à Baixada Maranhense e vias expressas cortando todo o Estado. Um projeto audacioso, um projeto que realmente impressiona na sua magnitude, mas eu tenho absoluta convicção que aprovado pela população, quer dizer, com uma eleição, você chancela as propostas. Se você chancela essas propostas, você praticamente que direciona todo o esforço de orçamentos dos municípios, do Estado e do Governo Federal dentro desse projeto. Sem apoio aos políticos comprovados, Ricardo falou sobre o clima entre ele e a ex-governadora Rosiana Sarney. Ela já foi quatro vezes governadora e diga de passagem eleita pelo povo, não foi nomeada e eu agora acho que também chegou a minha vez. Então eu quero desejo sucesso a Rosiana, mas eu vou colocar ao Maranhense aquilo que penso para o Estado e acho que a minha vez chegou. Segundo Severino Salles, vice-presidente do partido, o PRP não terá candidato ao Senado. Além disso, a única pré-candidatura oficial para o ano que vem é a do Ricardo Moura. É um nome que vai crescer, vai estar em crescimento porque o Ricardo, o povo conhece como homem que faz, trabalhador, entendeu, que vai botar em prática todo o seu projeto. Então eu acho que a partir do momento que percorreu todo o Estado do Maranhão, divulgando, falando dos projetos, eu acho que a tendência é a candidatura do Dr. Ricardo crescer e quem sabe chegar a ser governador do Maranhão. Andréia Moura, deputada estadual, como era de se esperar, confirmou apoio ao Ricardo Moura e anunciou possível troca de partido. Nós estamos esperando abrir a janela que abre em março e a partir daí, muito provavelmente, eu e o deputado Sousa Neto devemos ir para o PRP. E aí E aí